Saudações, delícias e bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melúcio Caio Nobre, eu sou de volta aqui com o Willi, meus amigos. E aí, manos? Hoje o Alanius velhão estiloso aqui com vocês. Exatamente, rapaz. Alanius da Bengala gigante aqui comigo hoje, porque nós temos que conversar sobre... Eu tava evitando essa, mano. Eu não aguentei, vocês vão entender daqui a pouco por que é o Alanius da Bengalona, pra gente poder falar aqui do nosso querido JP no Street Fighter 6. Assim como a gente fez com o DJ, com o Manon, com o Marissa, chegou o momento da gente falar um pouquinho agora, Alanius, do JP que promete ser o vilão aí, rapaz, do Street Fighter 6. Temos informações de história dele aqui, algumas coisas que ele gosta, não gosta e tudo mais, e curiosidades também, assim como a gente trouxe com os outros personagens. Então, já deixa aquele likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, se vocês conhecem o procedimento como é, e acesse o nosso site, mais uma vez, que é o meialua.net. Abre uma abinha rapidão aí, digita lá meialua.net, bem curtinho, e aprecie lá as notícias de games, críticas de filmes e análises de jogos que nós postamos por lá. Beleza, meus amigos? Então vamos lá, meu querido Alanius. Deixa eu trocar nossa tela, pra gente poder começar a conferir aqui informações do nosso querido JP. Primeiramente, da parte de história, que inclusive tem uma parada que eu já preciso comentar assim que a gente lê. Vamos lá. Líder de uma ONG internacional responsável por muitos investimentos bem-sucedidos, e o homem por trás da prosperidade de Naishal. Tem uma gata chamada Sibeli. Olha aí, ó. Ele gosta de gatos, Alanius. Líder de uma ONG internacional responsável por muitos investimentos bem-sucedidos. Isso daí chama sonegação de imposto e lavagem de dinheiro. Os caras vão lá, ganham a grana, aí colocam tudo na ONG pra não precisar pagar imposto. Isso aí é aquela famosa empresa de fachada para os seus planos malévolos. Entendeu? Exatamente, exatamente. Tá vendo? A gente interpreta tudo aí, ó. E aí, cara, uma coisa que eu preciso comentar aqui com vocês é essa parada aqui relacionada à Naishal. Porque tem um diálogo da Shunli com o Ken, depois que termina a luta e tudo mais, onde a Shunli fala que ela soube do incidente em Naishal e que isso mexeu muito com o Ken. Então, a parte do Ken ter sido incriminado tem algo a ver com o Naishal, que o JP, de alguma forma, tem uma conexão também. Ou seja, provavelmente o JP fez alguma coisa para o Ken ser incriminado. Tanto é que ele tem uma empresa de fachada que pode ter alguma associação com a Masters Corporation, não lembro o nome da empresa do Ken, deve ser isso mesmo. Mas eles devem ter algum tipo de associação e o JP acabou fazendo isso com o nosso querido lourinho dos braços fortão lá que pega fogo. Exatamente. O que eu acredito também é que isso seja uma jogada para tirar o Ken da disputa. Imaginando o Ken como um grande administrador e tal, uma espécie de Bruce Wayne, ele provavelmente fez isso de olho nas empresas do Ken. Então, o Ken for agido, você tem uma queda no valor das ações das empresas da família Masters ali e aí fica mais fácil de comprar. Olha só. Exatamente, meus amigos. Olha aí, a gente vai tentando aqui construir a história com a pouca informação que a gente tem para poder entender não só sobre o JP, mas também entender o que aconteceu com o Ken. Depois coloque aí as suas teorias também que a gente quer saber. E aí, seguindo aqui, Alanis, ele odeia manchas nas roupas e dormir. Caramba, mano. O cara não gosta de dormir? Como assim, velho? Deve ser um velho vampirão isso aí. É, pelo jeitão dele aqui, realmente, né? Nossa roupinha impecável desse jeito aí, meu amigo, tudo engomadinho. E é assim, todo vilão tem mania, né? Cabelinho na régua lá, barbinha na régua também, certinha. Muito certinho, muito certinho. O cara começa a ser muito impecável, você já desconfia, hein, chat? Ele curte problemas de xadrez, limpeza, olha aí, e culinária local. Ele tem 1,91 de altura e 97 quilos, só na bengala monstra que ele tem aqui, como já dissemos no início do vídeo. Exatamente. E dica-se de passagem, quando eu ficar velho, eu quero ser igual o JP, irmão. Quero ser um velho estiloso, com um puto bengalão gigante, com um braço desse tamanho. Tá bom, Camila, você viu aí, né? E como de praxe, meus amigos, nós temos aqui o cara que empresta a sua voz para o JP, que é o Wally Wingert. Daqui a pouco a gente vai mostrar algumas informações sobre ele também, que são bem interessantes. Vamos lá, escutar a voz dele aqui, ó. An honor, to be sure. Muito foda, cara, gostei. O timbre da voz, assim, a dublagem, a forma como ele interpreta, né, assim, combinou muito com o design e com quem é o JP, pelo menos na minha humilde opinião. É, eu gostei bastante também. Pois é, e aí aqui nós temos algumas imagens também, como de praxe, a imagem padrão dele que tá sendo mostrada ali, e algumas dentro do seu próprio gameplay. Aqui a gente tem um cenário do JP, muito bonito, diga-se de passagem. Ele utilizando a bengalona aqui, provavelmente dentro do gameplay, poder bater nos outros. E aí, seguindo aqui, ó, nós temos mais alguns trechinhos de gameplay, com ele utilizando a sua bengala, dando uma bengalada no Ken. Ah, no Ken, mano. Aí, ó. Mano, eles não colocam esses personagens se enfrentando, assim, à toa. Entendeu? Igual eles fizeram com o DJ e a Kimberly, eles estão fazendo com o JP e o Ken. Provavelmente, como a gente diz no início do vídeo, eles têm alguma relação, e o JP deve ter sido a pessoa que incriminou o Ken, sim, de alguma forma. É justamente eu poder dar aquelas dicas, né, soltar aquelas migalhas pros jogadores, pra gente poder ir interpretando e tentar construir a história na nossa cabeça, até eles revelarem mais pra gente ou o jogo sair. E aí, a gente tem aqui mais uma imagem dele utilizando a sua bengalona aqui com o Psycho Power, a gente acredita, a gente não está afirmando que é o Psycho Power, a gente está dizendo, porque energia roxa, muito característica aqui, isso deve ter algo relacionado a esse poder misterioso nosso querido Bison, sim, né, cara, de alguma forma. Sim, provavelmente. E a gente viu no trailer, né, e tá vendo aí também, que ele usa esse poder de formas bem diferentes, né. Tem algumas imagens que mostram até uma criatura, tal, junto ali. O que eu achei que tá bem legal. Exatamente, cara. E aí, por fim, nós temos aqui ele nessa pose aqui, cara, que é algo relacionado à história, se eu não me engano. Eu não lembro exatamente do frame no trailer, tá? Eu não sei se isso aqui é alguma coisa depois de luta e tal, mas pelo cenário no fundo, não me parece ser. Deve ser alguma coisa, talvez, do World Tour. Tá me parecendo aquela empresa que o Ken aparece trabalhando no trailer, sabe? Que ele salvou o carinha, parece que ele tá visitando o bagulho à noite. Mas, mano, ó essa cartola, velho. Pô, maior style o JP, velho. Eu não sei se essa cartola é uma fedora, mas, enfim, é um chapéuzão muito top. E aí, meus amigos, por fim, pra gente poder fechar, a gente tem também aqui algumas informações adicionais sobre o nosso querido JP, né, que é o Wally Wingert, que é o cara que dá, empresta a sua voz pro personagem do Street Fighter 6. E ele tem alguns trabalhos bem interessantes. Esse aqui é o cara, né, mostrando pra vocês aqui. E aí, com relação a trabalhos, mano, olha só. Quanto trabalho foda esse cara já participou. Ele foi o Rufus em Final Fantasy VII Advent Children, aquela animação foderástica. Ele foi o Riddler, que no caso aqui é o Charada, no Batman Arkham Asylum e também no Arkham City. Além de ter participado, estar, né, na verdade, no Bleach, novo, que tá rolando aí agora em 2022. Tem o Return to Monkey Island aqui também. Lost Ark. Tem o Call of Duty Vanguard. Sonic Coral's Ultimate. Mano, é muito trampo foda, Alanis. Ó, Serious Sam 4, Wasteland 3 aqui. Então o cara já tá envolvido com games há muito tempo, né, mano? A gente vê aí que, assim, não sei há quanto tempo, né, porque tem o Arkham ali. A gente vê que ele tem uma experiência com vários trabalhos. Diferente dos outros dois vídeos, esse daí, ele não teve um retweet da Capcom ali, ele não fez nada. Quer dizer, ele não comentou nada ali. Mas a gente fez o esforço de ir atrás, né, do IMDB e tal, e trazer. Assim como a gente fez com as últimas, né, que a gente trouxe. Pois é, a gente acabou não trazendo do DJ, pessoal. Porque a gente teve esse estopim de trazer quem tá interpretando esses personagens. Depois da gente ter visto os retweets da Capcom, tanto da Manon quanto da Marissa, que a gente gravou depois do DJ. Então a gente achou interessante trazer do Wally Wingert aqui também pra vocês. Então, meus amigos, é isso. Espero que vocês tenham curtido aí mais esse videozinho com o último personagem que eles revelaram do Street Fighter 6 pra vocês aqui, né. Pra todos nós, na verdade. Com a história dele, o que que ele gosta, o que que ele não gosta. Os seus poderes, imagens. E também quem tá dando vida ao nosso querido JP. Deixa aqui embaixo nos comentários o que que vocês acharam do personagem, do seu design, do seu gameplay. Como vocês imaginam que vai ser a participação dele na história. Suas teorias e também a voz, né. O Wally Wingert. O que que vocês acharam também desse rapaz que empresta ali a sua voz pro boneco. Beleza, meus amigos? Vamos ficando por aqui então. Não se esqueçam daquele likezão, se inscrever no canal também. E ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos. Vamos ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês aí. Até mais. Vamos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho